Pessoal, eu acabei de passar aqui de 100 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular, e de uma conexão com a internet, clique no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Oi, boa noite, pra você ligado na Globo, quinta-feira de futebol e futebol de Libertadores da América. O Palmeiras começa a caminhada dele, tentando chegar à semifinal, enfrenta o Colo-Colo em Santiago. O Palmeiras só de vitórias fora de casa, pega o Colo-Colo, o time que representa o futebol chileno, é um invasor aí neste grupo de brasileiros e argentinos. Vamos então conhecer os jogadores que vão fazer a partida. O Colo-Colo foi campeão da Libertadores uma vez, o Palmeiras também. Palmeiras com o Luiz Felipe Scolari e a arbitragem, todo mundo de olho no apito, hein? Bola em jogo pra você, ligado na Globo, começa a partida entre Palmeiras e Colo-Colo, Colo-Colo e Palmeiras. A primeira rodada das quartas de final da Libertadores, o Dudu partiu, jogou lá pra dentro da área, a bola faz a curva, vai embora. Perderou pro Borja, Dudu dá pra meter o pé esquerdo na bola, Borja. Jogou cruzado pra dentro da grande área, chegou de trás o Moisés, mas arrumou o Bruno Henrique, bateu pro gol! Gol! Bruno Henrique, gol do Palmeiras! Começa a mil o Palmeiras, não tem pressão do time da casa, tem pressão do melhor visitante da Libertadores. O Dudu arrumou, o Borja foi lá, brigou por ela, de novo o Dudu. Borja não meteu o pé pro gol, mas meteu lá pra dentro. Olha, calma, a tranquilidade do Moisés, olhou, rolou, mete o pé na bola do Bruno Henrique. E ela vai pro fundo no gol! Bruno Henrique, camisa 19, o capitão do Palmeiras abre o placar. É só começo de jogo, e o Palmeiras tá na frente. Passou, já tá com todo mundo no ataque, são cinco jogadores. O Palmeiras bateu pro gol, se transpitou um pouquinho o Willian, bateu forte demais. E gozo, esse camisa 16, ele chega. O Diogo não conseguiu cortar o cruzamento, o Paredes arrumou, os jogadores do Colo Colo reclamam. O árbitro entendeu que o Willian tocou ou disputou a bola, não foi ele o último a tocar. Tocou a bola no meio pro Carmona. Lançamento na diagonal pro Rapazzo, bateu firme pro gol, o Paredes, essa foi perigosa. Abriu com o Willian, cruzamento era pro Borja, ela bateu no Sauraldi, voltou pro Willian, limpou, tem o Moisés na entrada da grande área, ele bateu pro gol, pegou, sem muita força, caiu e fez a defesa o goleiro Orion. Chegou o Mike, dispara o Dudu aqui pela esquerda. Lá pela direita o Willian, cruzamento, o Borja demorou um pouquinho pra chegar, e aí acabou cometendo uma falta. O time do Colo Colo saiu bem, botou o Opazio Barros em boa situação. Vocês falaram que ele veio lá, Billy Doce, ele ouviu, resolveu, meteu a caneta em cima do Thiago, e aí o Bruno Henrique faz falta. O juiz não deixou bater rápido, porque ele entendeu que a falta do Bruno Henrique era pra cartão amarelo. Escunha. O cruzamento feito pra área, vai lá em cima o Everton, acompanhando de perto e não dando papo. Cruzamento feito, bola pra área, tirou o Barros, voltou pro Dudu! Era uma boa chance, hein, Dudu? Aí vem o time do Colo Colo, a bola cruzada pelo Valdívio, e o desvio do Barros, o Everton com o Paredes, foi falta do Paredes. É, acho que não foi pra tudo isso. É, acho que não foi pra tudo isso. O Paredes não tá nem arrumando confusão. De pé esquerdo jogou lá dentro! O Everton pegou, largou indo, o rebote, perde o gol com o Barroso, a equipe do Colo Colo! Essa bola é uma bola... Bola em jogo pra você, ligado na Globo, o Colo Colo deu a saída. Lendo o Colo Colo, jogou a bola no meio, passou pelo Carmona, chega no Paredes, arrumou, bateu o ovo, desvio, o Everton não consegue chegar. E vem ao ataque com o Paredes. Vamos ver como é que ele se comporta fisicamente. Nada, 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 não rebote o chute pra fora do Carmona. Ficou todo mundo de olho no Andrés Cunha pra ver se ele ia marcar pênalti. Ele mandou seguir o jogo. Mike tira, Valdívia, arrumou, não bateu, levou pro pé esquerdo, agora se bateu, desvio, o Everton! Foi meio em câmera lenta, levantando, patinando, mas conseguiu meter o soco da bola. Ele vai ver. O que pode... É, ele vai ver. Pelo vídeo, escanteio. Cobrança perigosa! Como essa bola passa perto, o Bárbio subiu, a defesa tava junto, a defesa do Palmeiras... Acho que foi a primeira bola que a defesa do Palmeiras perdeu o lance. Alisa o Itaú. Olha o time do Palmeiras chegando com o Moisés! Apareceu o William lá dentro. Tô pensando aqui, o que o Filipão pode fazer? Olha o Dudu! Aí pode fazer o segundo gol, aí faz o que quiser o Filipão. Dudu, por que não foi pro gol? Rolou na entrada da área pro Moisés. Por que não foi pro gol, Dudu? Tira pra ir pro gol, a bola é... Segura e capricha, tem o Dudu. Dominou, vai pra dentro, bateu ele pro gol! Na trave do Dudu rebote, este é o pé do Dudu! Gol do Palmeiras! Se duas bolas meio perdidas sobraram e o time teve chance, essa foi na base do toque da velocidade do espaço conquistado. Se manda o William, olhou pro Dudu, levou por dentro, bateu firme! O goleiro desviou e... Pessoal, eu acabei de passar aqui de 100 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular, e de uma conexão com a internet, clique no link na descrição desse vídeo, que eu vou te contar o meu segredo.